Se você tivesse que escolher qual destes dois pilotos aguenta mais forças Gs? A força G é uma unidade de medida para poder informar a força da gravidade e aceleração do corpo humano. Caças não são somente velozes, mas conseguem mudar de direção muito rápido. Isso acaba colocando muita pressão no corpo do piloto. Sem técnicas especiais para respirar, contrações musculares, o sangue da cabeça do piloto pode acabar escapando para outras partes do corpo, fazendo com que o piloto desmaie por um certo período de tempo, que é extremamente perigoso. E para que isso não aconteça, a condição física de um piloto deve ser igual de um lutador de UFC dominando o oponente. No caso dos pilotos, contra as extremas forças Gs, que normalmente podem chegar até 9 Gs. Em um caso extremo de ejeção, um piloto pode atingir de 5 a 20 Gs. Ao invés dos céus, nas pistas, os pilotos de F1 experienciam a mesma coisa. Quando freiam e fazem uma curva em alta velocidade, podem chegar a 6 Gs. Mas em casos extremos, aí pode te assustar. O piloto Kubica, em 2010, no Canadá, em um acidente, experimentou uma força de 75 Gs com a batida. Já o Grosjean, de 2020, foi 67 Gs. E todos ficaram bem. A diferença maior entre eles é que os pilotos de F1 experimentam as grandes forças Gs em um curto período de tempo. Um piloto de caça acaba ficando muito mais tempo exposto a altas forças Gs. E com isso, ele pode acabar desmaiando. E aí, também se assustou com o que pode acontecer com um piloto de F1? Curta esse vídeo e me siga. E aí, também se assustou com um piloto de F1?